E aí gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu venho dar uma super dica para a Prefeitura de Salvador, dica essa de equivalência lógica da Banca FGV. Equivalência lógica, gente, é uma questão que com certeza estará presente em todos os editais. Todos os editais com certeza teremos questões de equivalência lógica porque a Banca FGV adora, tá legal? Aqui está meu Instagram, aqui ó, prof.renatooliveira é o meu Instagram, troco likes e sigo de volta, tá? Minha página no Facebook é prof.renatooliveira, quer falar comigo, esses são os nossos canais. E o nosso canal no YouTube que é Matemática para Passar, pode seguir aí e vambora, inscreva-se e simbora. Então vamos lá. Pessoal, no Método MPP, o que nós sempre falamos para os nossos alunos? Sublinha o que é importante. Então vamos lá. Considere a sentença. Vou sublinhar esse conectivo aqui, ó. Se Carla gosta de peixe, então Carla sabe nadar. Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é... Gente, como ele quer uma sentença logicamente equivalente, nós estamos falando de uma questão de equivalência lógica. E equivalência lógica, pessoal, como é que nós fazemos isso? No Método MPP, prega aqui, ó. No Método MPP, as equivalências lógicas, pessoal, nós chamamos de equivalência 1 e 2, tá? A equivalência 1, chamada de contrapositiva e tudo mais, isso tudo a gente explica passo a passo no nosso curso. A equivalência 1, pessoal, nós falamos que é o nega tudo, tá? Nega tudo e inverte. Você vai negar tudo e vai inverter, tudo bem? E a equivalência 2, pessoal, é o famoso Neymar, tá? É o famoso Neymar, né? O que é o Neymar, Renato? Primeira coisa, você vai mudar para o ou, tá? Deixa eu botar outra cor aqui. Vai negar a da frente, nega a da frente e mantém a de trás. Show de bola? Pô, beleza, Renato, são duas equivalências, mas assim, você já me ensinou como saber qual que deve usar. Agora, como eu vou saber qual das duas eu devo usar? Isso é a parte fácil. Primeira coisa, aprendi a identificar que o problema é de equivalência, ele fala equivalência. Segundo, como é que eu vou saber qual das duas usar? Sabe o que vocês vão fazer? Vocês sempre vão começar usando a equivalência 1, negando tudo e invertendo. Tá ali o 100, então? Se der certo, marca a resposta. Se não, aí sim você usa a equivalência 2. Então, vamos lá nessa questão aí. Se vai negar tudo e inverter, ou seja, a de trás, Carla sabe nadar, tem que vir para frente. Aí fica como? Se Carla... Se Carla não sabe nadar, ok? Então, aí tem que negar essa daqui e trocar, Carla gosta de peixe. Vai ficar Carla, tem que negar, Carla não gosta de peixe. Pronto. Tá aí, Carla não gosta de peixe. Pronto. Agora eu vou ver se tem em alguma das opções. Vamos lá. Letra A. Se Carla sabe nadar. Tá errado. Tem que ser se Carla não sabe. Letra B. Se Carla não sabe nadar. Opa! Marca aí o V da vitória. Letra B de bola. Se Carla não sabe nadar, então Carla não gosta de peixe. Tá aí o gabarito. Carla não sabe nadar, então Carla não gosta de peixe. Já é o gabarito. Por quê? Tá igualzinho a equivalência 1 que nós fizemos aqui. Show de bola? Aí, se não tivesse essa resposta, você ia pegar e ia jogar a equivalência 2, que é o Neymar. Show de bola? E ó, tem um convite pra você. Aqui embaixo tem o link da nossa lista VIP do concurso da Prefeitura de Salvador. A lista VIP, você vai receber conteúdos exclusivos, além de participar da pré-venda do nosso curso e dos lotes. Vai receber primeiro no seu e-mail. Fica ligado na sua caixa de entrada ou na caixa de spam, que você vai receber tudo pelo seu e-mail. E aí você vai ter um... O seu investimento será muito mais acessível. Show de bola? Então, não perca tempo. Aqui embaixo, lista VIP pro concurso da Prefeitura de Salvador. Não perca tempo e inscreva-se, tá? E eu vou voltar aqui pra falar com vocês. Gente, gostou dessa dica? Deixa aí nos comentários sugestões pras próximas dicas. É sempre um prazer estar com vocês. E entre na nossa lista VIP pro concurso da Prefeitura de Salvador. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.